Queridos amigos, vamos lembrar aquele maravilhoso filme da Judy Andrews, A Noviça Rebelde. Amém. Amém. Vamos ver como é que vai ficar Judy Andrews e aquele maravilhoso filme, A Noviça Rebelde. Amém. 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 Acesse nosso canal no YouTube. Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Grandes Momentos Musicais com Ed Costa. Acesse nosso canal no YouTube.